Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal se você tá aqui pela primeira vez. O meu nome é Caroline, aproveita e já se inscreva, ative o sininho, deixa um comentário aqui embaixo e acompanha os vídeos que tem sempre aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma caixa surpresa que eu comprei. Eu sempre quis comprar alguma caixa, algo do tipo assim, que eu já vi lá na Shopee e em vários outros sites, bem legal, sobre algum produto específico que vem e eu acabei comprando uma caixa surpresa de doces asiáticos. No tópico, né, estava assim e eu paguei R$9,70 nessa caixa, foi bem baratinho, então não se espera mesmo, muita doce, muita coisa. E essa caixa chegou, demorou aí em torno de uma semana, eu acho, pra chegar. Ela veio daqui do Brasil mesmo, né, então não veio de fora do país, então por conta disso que chegou bem rápido. E é uma caixinha bem pequenininha, eu vou pegar ela aqui pra vocês, pra mostrar. Os doces não tá aqui, já tá ali. E é uma caixinha bem pequenininha, ó. Mas eu gravei o vídeo abrindo, um videozinho assim, gravando, né, abrindo ela no dia que chegou. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem, mas eu achei bem bacana. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se tiver comentário, bastante curtida e visualizações, eu posso mais pra frente comprar outras caixas, inclusive até caixas de doce maiores ou de papelaria, porque eu amo coisas de papelaria, tem vários tipos de caixas assim, e gravar aqui para o canal. Vocês vão acompanhar aí no dia que chegou, chegou a noite, então eu mostro pra vocês quando eu abri. Vem em torno ali, se eu não me engano, de uns 10 docinhos. No vídeo eu mostro bem explicadinho e é bem bacana. Vai ter também um vídeo no canal de eu e meu marido experimentando esses doces, né, vendo ali as nossas reações, enfim, comendo esses doces, já que tá em um idioma, né, escrito ali que a gente não entende, então tipo, a gente vai gravar e vocês vão ver a reação assim. Mas foi isso, gente, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, né, acompanhando aí a gente, eu abrindo a caixinha. Se gostarem, não se esqueça de se inscrever, de me seguir lá no Instagram, ativar o sininho, né, já estamos aí com 500 inscritos. Uma das minhas metas desse ano é bater os mil inscritos. Vamos abrir a caixinha. É, surpresa que eu comprei de doces, na Shopping, doces asiáticos. A caixinha não é tão pesada e é pequenininha. Nossa, eu pensei que ia dar um lápis, mas dá um... dá um palmo, hein, menino? É um soltinho que eu peguei. Não, não, brinde, eu peguei um, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu peguei um doces, não sabe o que eu peguei aqui? São 10 doces. Uma caixa pequenininha. Não, 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 não. Essas aqui são aqui. Eu comprei essa caixinha da 9,70, daí eu peguei esse daqui que era uns 10 reais, um passagem, 10 e eu faço um prete graça. Então, primeiro eu vou meter esse aqui. Caimando um pouco, assim, né? Dei o meu barulho. Ai, que fofinho, gente. É um cachorrinho, ó. Dei esse daqui. Esse aqui eu já comi. E ela foi, que era a fã do país. Já comi. E ela trouxe, assim, assim, ó. Bem legalzinho. Dei essas barulhas, assim. O respeito da sorte. Que é, bem, bem, sua sorte. Veio isso daqui também, que parece ser bolachinha de ouro. Então, o total são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Daí eu vou gravar um vídeo experimentando. Eu e o Gui, cada coisinha dessa aqui pra ver. Se for legal, se vocês gostarem, daí eu compro outro que vem mais gostoso. É bater os mil inscritos, então, aproveita, se inscreva, deixa um comentário, que é muito legal. Eu amo ver os comentários de vocês nos vídeos, do que vocês estão achando, que tá legal, que não tá. Eu gosto bastante de ver os comentários de vocês nos vídeos. Então, aproveita, se inscreva, ative o sininho, me segue no Instagram pra não perder nenhum conteúdo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!